Com as Olimpíadas e a Copa do Mundo, julgamentos de militares que cometessem crimes contra civis em missão seriam feitos no tribunal do júri. Passados os grandes eventos, o Rio de Janeiro vive mais uma vez o problema da segurança pública e precisou do Exército para garantir a ordem. O projeto aprovado na Comissão de Relações Exteriores retoma a regra anterior, julgamento pela justiça militar. Nós precisamos dar às Forças Armadas a condição necessária para que ele possa combater o criminoso. E criminoso não se combate com flor. Criminoso se combate com atuação firme, rígida, porque só quem está no front do enfrentamento sabe que ele está colocando a sua vida em risco para proteger a vida, enfim, da sociedade. Quando que a lei foi mudada de permitir que um militar fosse julgado pela justiça, pelo júri, quando em crime doloso contra a pessoa humana? Quando que isso mudou? Em 1992. Em 1992, salvo engano. Quando nós tivemos várias chacinas. 92, 96, por aí. Quando tivemos várias chacinas. Então agora nós vamos retroceder? O senador Lindbergh Farias reclamou que as Forças Armadas estão se tornando forças de segurança pública e disse que o que está acontecendo é um extermínio principalmente de jovens no país, em especial no Rio de Janeiro. O pessoal tem que ir para a guerra. O policiamento na comunidade, a lógica tem que ser outra. Tem que ter investigação para descobrir quem são as pessoas que estão no controle do tráfico aqui e ali. São situações completamente diferentes. Uma instituição como o Exército Brasileiro bater em retirada de bandido reconhecido no Morro do Rio de Janeiro e não poder fazer o enfrentamento a eles? É esta situação que não existe em lugar nenhum do mundo. O relator da matéria, senador Pedro Chaves, apresentou uma emenda alterando a vigência do projeto, que na época foi feito com a data de término de 2016 para o fim de 2018. Mas se o projeto fosse aprovado com essa emenda, teria que voltar para a análise da Câmara dos Deputados. Como o governo tem pressa, na matéria foi feito um acordo para que essa emenda fosse retirada. Os militares, quando cometem qualquer crime, quando estiver em situação de guerra, uma ação militar mesmo dentro do país, ele tem legítimo direito de ser julgado pela Justiça Militar. É uma Justiça especializada, que conhece o militar, conhece realmente todo o trâmite e é formado por juízes, por pessoas altamente qualificadas que vão dar um julgamento mais sério para esse ministro, para não prejudicá-lo.